Quando uma mulher pequena Vem falar no meu ouvido Meu coração dispara, chega até fazer ruído Fica na ponta dos pés, se pendura como louca Olhe o céu e feche os olhos Pra ganhar beijo na boca Depois do beijo na boca Sua mão leve e desliza Pelos pelos do meu peito Dentro da minha camisa Quando a coisa fica quente Ai, essa mulher me usa Quero só que se arrebente Algum botão da sua blusa Não há roupa que se aguente E nenhum botão que dure Esse amor que a gente sente Não há nada que segure Gosto de você pequena Esse beijo me alucina Coisa de mulher gostosa Com jeito de menina Ai, essa voz doce e serena Essa coisa delicada É coisa de mulher pequena Ai, essa voz doce e serena Meu coração dispara por você Mulher pequena A voz doce e serena Não há roupa que se aguante, nem botão que se mantém Esse amor que hoje sentimos, nada há que o contenga Te quero assim, pequena, esse beijo que me agita Cosa de mulher sabrosa, com um aire de chiquita Ai, essa voz dulce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena Ai, essa voz dulce e serena, meu coração dispara, e é por ti, mulher pequena Ai, essa voz dulce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena Ai, essa voz dulce e serena, meu coração dispara, por ti, mulher pequena Ai, essa voz dulce e serena, meu coração